Acho que não vou deixar O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é decifrar uma saída Só você pode evitar o meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Dentro de toda história assim começo, meio e fim Outra vez talvez, talvez uma chance, um não, um sim Fazer você voltar pra mim, voltar pra mim, voltar pra mim Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valvera Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Eu vou lutar para mim, voltar pra mim, voltar pra mim Eu vou lutar pro meu amor Eu vou lutar para mim, voltar pra mim Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita Eu vou lutar por você, mas eu vou lutar Eu vou lutar, mas eu vou lutar Mas se você tiver 10 likes, eu vou lutar Eu vou lutar por mim e Matty Para a semana de spring e summer Obrigado por assistir E comentário se você quiser mais de vídeos Bye E aí